Música Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Cristiano Castilho e a gente começa mais um Paraná em Pauta Entrevista, programa aqui da TV Paranaturismo, que propõe o diálogo sobre temas que nos interessam e com personalidades que são destaque em suas áreas de atuação. Na edição de hoje, recebemos João Teodoro da Silva, presidente do sistema Confesse e Cresce, que engloba o Conselho Federal e o Regional de Corretores de Imóveis. Para além das siglas, este é um papo importante porque envolve desde os desafios da profissão de corretor de imóveis em meio a novas tecnologias, o mercado imobiliário e suas variáveis e, no fim das contas, o sonho da casa própria, desejo da maioria dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa realizada pela FEBRABAN no início deste ano. João Teodoro, bem-vindo, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui contigo, Cristiano, muito obrigado pelo convite. Eu quero começar dando um abraço muito grande aqui nos meus colegas corretores de imóveis e corretores de imóveis de todo o Brasil e daqui do Paraná especialmente, porque nós estamos falando mais para o Paraná, mas não só, porque deve ter gente de fora também assistindo. Quero deixar meu abraço a todos eles. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Tem gente de fora, sim, inclusive assistindo pelo YouTube, nas nossas mídias, falamos para o Brasil inteiro. Que bom. João, corretor de imóveis é uma classe bastante unida neste momento, em especial no Paraná. Como é que está a situação? É uma pergunta bastante interessante, Cris, porque nós temos hoje mais de 600 mil profissionais inscritos no sistema e mais de 73 mil imobiliárias inscritas. E eu me lembro que quando comecei a minha carreira de representante de classe, ainda como presidente do sindicato aqui no estado do Paraná, eu visitava todas as cidades do Brasil. Isso foi lá nos idos de 1986. E a gente tinha, sim, muita dificuldade em fazer com que as pessoas se reunissem para determinado evento. Hoje, no entanto, está completamente mudado. Nós realizamos, entre os dias 15 e 17 deste mês, lá no Enbi, São Paulo, um congresso chamado CIMI 360, que foi organizado pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis e pelos conselhos regionais. E, incrivelmente, nós reunimos 5.250 corretores e corretoras de imóveis do Brasil, além de 120 corretores e corretoras que vieram do exterior de vários países também participar conosco. Olha, rapaz, enche quase uma Vila Capanema já, os corretores de imóveis. Com certeza. Dá para um bom jogo de futebol, né? O João, queria começar também perguntando, há quanto tempo que o senhor é presidente do Sistema Confesse Cresce? E, às vezes, a gente fala essas siglas, o pessoal não entende muito bem. O que ela representa? Qual a importância do trabalho de vocês? E, para os corretores de imóveis também, ter esse conselho em atividade? Bom, eu, na verdade, sou quase eterno lá no Conselho Federal, porque eu estou presidente desde o ano 2000. Eu cheguei à presidência, inclusive, por uma circunstância bastante interessante, que o meu presidente faleceu logo no início do mandato, e, aliás, 30 dias depois que ele tomou posse. E eu era o primeiro vice-presidente e, de repente, me vi alçado à condição de presidente. Mas o pessoal gostou do trabalho, porque nós fazemos eleição a cada três anos. E o pessoal tem me aplaudido, tem me aclamado a cada três anos, e eu continuo lá como presidente até hoje, desde o ano 2000. A única eleição efetivamente disputada que nós tivemos foi agora, para o próximo triênio, que começa em 1º de janeiro de 2025. Mas eu ganhei com uma percentagem muito interessante. Foram 43 votos contra 5. Então, realmente, o pessoal quer que eu continue. Então, eu estou continuando lá. Certamente, porque deve estar fazendo um bom trabalho. Eu acredito que seja por isso. Eu queria saber da importância do Conselho, em termos de responsabilidade dos corretores. Quando alguém vai alugar ou comprar um imóvel, sabendo que esse corretor faz parte do Conselho, é uma segurança a mais? Sim, mas eu queria, antes de partir para a resposta sobre a segurança, eu gostaria de explicar exatamente sobre o sistema, o que significa. O nosso sistema é composto hoje pelo Conselho Federal, que fica em Brasília, e nós temos 27 conselhos regionais, um em cada estado da federação, inclusive no Distrito Federal. Então, esses conselhos regionais são aqueles que estão em contato direto com os corretores e com a sociedade. E o Conselho Federal é o organismo que, digamos assim, controla o funcionamento de todos esses regionais, emitindo resoluções, portarias, enfim, atos normativos que determinam como devem funcionar os conselhos regionais. E os conselhos regionais agem basicamente na fiscalização. Claro que a gente faz também um trabalho de representação da categoria profissional, inclusive no Congresso Nacional, mas eu vou poder falar sobre isso. mais o trabalho básico, o fundamento da existência do sistema COFESCRECE, que compõe o Conselho Federal e os conselhos regionais, é justamente fazer o trabalho de fiscalização do exercício da atividade imobiliária no Brasil. E, obviamente, aí está a importância do sistema. Se você tem um número de profissionais, de empresas, que tem um organismo especificamente constituído e com poderes legais para fiscalizar o exercício da atividade que elas desenvolvem, obviamente você tem, você oferece mais segurança para a sociedade. Então, o objetivo do Conselho, tanto dos regionais quanto do federal, é oferecer segurança para a sociedade que vai comprar, vender, alugar, enfim, fazer qualquer operação com o mercado imobiliário. Segurança pelo trabalho do próprio corretor e também jurídica, acredito eu, né? Sem dúvida, a segurança jurídica, basicamente é a segurança jurídica, mas, obviamente, ela reflete no trabalho que é desenvolvido pelos corretores de imóveis, né? Hoje, o cidadão para ser corretor de imóveis, embora nós não tenhamos ainda, na lei que nos regulamenta, a exigência do curso superior, nós já temos muita gente formada, especificamente em gestão de negócios imobiliários no Brasil inteiro. Temos mais de 15 mil pessoas com essa condição. Temos hoje 62% dos 600 mil profissionais corretores que temos no Brasil que já ostentam um diploma de nível superior, ou advocacia, engenharia, até medicina, tem médicos atuando na corretagem imobiliária, mas tem contadores, advogados, enfim, a profissão evoluiu muito nesses anos todos e hoje nós temos um pessoal muito preparado para oferecer um trabalho de qualidade. E, obviamente, esse trabalho de qualidade, ele está respaldado pela nossa fiscalização. Toda vez que um corretor de imóveis faz alguma coisa errada, em desacordo com a ética, em desacordo com a probidade, o cidadão que sofreu eventual prejuízo ou está na iminência de sofrê-lo pode recorrer ao Conselho Regional e a gente vai abrir um processo administrativo contra esse profissional e verificar realmente o que está acontecendo e, eventualmente, puni-lo, se for o caso. Por falar em coisas erradas que o senhor citou por parte desses profissionais e entrando um pouco mais em questões práticas, o senhor pode dar um exemplo de que atividades assim não seriam eficientes ou seriam notadas pelo Conselho? Olha, hoje tem muita reclamação, por exemplo, na área de locação por temporada, que é uma coisa bastante proeminente no Brasil e, principalmente, em épocas de final de ano, que o pessoal viaja bastante e você tem muita locação de temporada. E aí a gente enfrenta muitos problemas. Até por corretores de imóveis também, mas eu não vou dizer que todos os corretores são santos. Claro que não. A gente tem problemas também. E procura, obviamente, justamente o trabalho do Conselho é fazer com que esses problemas sejam diminuídos o máximo possível. Mas existem muitas pessoas que se passam por corretor de imóveis e oferecem coisas que, na verdade, não existem. Muitas vezes nem existem. E as pessoas, confiando naquela pessoa, achando que ele é um corretor de imóveis, até antecipa dinheiro e aí leva o prejuízo, porque não tem como você resgatar esse dinheiro. Então a gente recomenda para todos que queiram trabalhar com corretor de imóveis, que fazem um negócio imobiliário, seja para venda, locação, permuta, o que seja, ele pesquise primeiro no site do Conselho Regional do seu Estado para ver se aquele cidadão está lá inscrito e se ele está regular com o Conselho. Perfeito. Dicas super importantes aqui com o João Teodoro. João, entre as atividades de um corretor está a avaliação do imóvel, seja para locação, para venda, compra, enfim. Que dados hoje são mais importantes nesse quesito? A localização, por exemplo, continua sendo primordial mesmo numa cidade expandida como Curitiba? Claro, se você vai falar em locação, em precificação do produto imobiliário, o principal ponto, naturalmente, é a localização. Mas a par da localização tem uma série de fatores que tem que ser analisado. Então o corretor hoje, nós temos inclusive criado, dentro do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, um instrumento chamado CNAE, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Hoje, desses 600 mil que nós temos de profissionais atuantes no Brasil, sim, mais de 50 mil deles estão inscritos no CNAE, que é uma inscrição, não é obrigatória, ela é espontânea, mas o cidadão, para expedir, por exemplo, um laudo, que se chama PITAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, que é fiscalizado pelo sistema, ele tem de ser inscrito no CNAE. E para ser inscrito no CNAE, ele precisa passar por um curso próprio de avaliação imobiliária, onde ele vai aprender todos os métodos que se utiliza para fazer avaliação imobiliária, onde ele vai aprender como elaborar um parecer técnico de avaliação imobiliária, e aí vem um monte de coisa, não só a localização, mas as condições do imóvel, a vizinhança do imóvel, se ele está em uma localização onde você tem, por exemplo, se o imóvel é residencial, é importante você saber se tem escola, se tem supermercado, se tem rede de esgoto eficiente, rede de águas, enfim, o que for necessário para que aquela unidade habitacional seja plena. Então, o corretor tem que saber isso na hora de fazer avaliação. E a localização é o principal ponto que valoriza um imóvel naturalmente. Se você tem um imóvel bem localizado, eu vou dar só um exemplo dramático, vamos dizer que você construiu um imóvel extremamente bem feito, bem construído, mas o faz do lado de uma favela, ou dentro de uma favela, por exemplo. Obviamente, esse imóvel não vai valer quase nada, porque a vizinhança dele prejudica a sua valoração, ninguém vai querer se estabelecer ali, e se for comercial, pior ainda, porque o risco de assalto, o risco de roubos, etc., aumenta de uma maneira muito grande. Então, é um exemplo exagerado, naturalmente, mas é para facilitar o entendimento das pessoas. Por isso que a localização continua sendo o elemento principal em qualquer tipo de avaliação, além de todos os demais fatores. Maravilha, e sempre está atento também àquela coisa de gato por lebre, né? Muita gente aluga ou compra uma casa com base só em fotos, isso a gente vê no fim do ano, né? Nossa, adorei essas fotos, aí chega lá, não é desse jeito. Não é, e às vezes nem existe imóvel. Nem existe a foto. Então, por isso a gente tem que deixar bem alertada a população, agora que está começando aí a época de festas, realmente é um perigo danado isso. É isso. E, lamentavelmente, a internet, por quanto ela ajude muito a gente, ela também traz essas facilidades para as pessoas que são fraudadoras, né? Quero conversar com o senhor também sobre novas tecnologias, sobre a reforma tributária, mas isso daqui a pouquinho, porque o Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. O papo está bom, hein? A gente volta já, já com o João Teodoro da Silva. Fica aí. Muito bem, já estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista. Chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje recebemos o João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. João, a gente conversou no primeiro bloco, deu um teaser sobre a inserção de novas tecnologias neste mercado imobiliário, né? Tem muitos aplicativos aí de locação, de compra e venda. Que cuidados o consumidor, o cliente, precisa ter nesse aspecto? Na verdade, como eu disse no primeiro bloco nosso, a internet trouxe muitas facilidades. Hoje nós, inclusive, temos aí as tais das inteligências artificiais que promovem muitas facilidades para muito tipo de atividade relacionada à tecnologia, mas é preciso que as pessoas tomem muito cuidado, porque como elas facilitam a vida do profissional corretor de imóveis, elas facilitam também a vida das pessoas que agem fraudulentamente no mercado. Então, eu vejo muitos casos, nós temos recebido muitos casos de pessoas que, por exemplo, se baseiam numa fotografia apresentada numa determinada anúncio e chegam no local, a casa às vezes nem existe, né? Ou às vezes chega lá, a casa está alugada, ou está com outra pessoa lá dentro que nem sabe que alguém anunciou aquela casa. Então, essas coisas todas têm de ser tomado muito cuidado. Por isso, nós recomendamos às pessoas, não é uma questão de você querer buscar trazer a brasa para a tua sardinha, mas é porque nós temos um processo de fiscalização do exercício da atividade imobiliária no Brasil. E as pessoas que fazem esse exercício legalmente, elas são todas obrigatoriamente inscritas no Conselho Regional. Então, se o cidadão vai alugar um imóvel, principalmente em época de temporada, ele tem que procurar saber se efetivamente aquela pessoa que está oferecendo, seja uma pessoa física ou jurídica, né? Uma imobiliária, se ela está legalmente inscrita no Conselho Regional da região. E isso é fácil. Hoje, para entrar no site de qualquer conselho, é só escrever Cresce e imediatamente você já tem ali o acesso a essas informações. De forma resumida e passando tudo a limpo, o Conselho fornece segurança, né? Para você que tem interesse em alocar ou comprar um imóvel, não é isso? Exatamente. Esse é o objetivo, na verdade, do Conselho. Todos os conselhos que, aliás, não só de corretores, nós temos hoje 32 profissões regulamentadas com conselhos de classe no Brasil. Entre elas, medicina, engenharia, advocacia, etc. E os corretores de imóveis. E todas elas têm um mesmo princípio. Conferir segurança para a sociedade usuária desse serviço. Aqui, se você for comparar, por exemplo, o sistema brasileiro com os Estados Unidos, nós somos únicos no mundo. Aqui no Brasil é o único sistema que delega para a própria categoria, por meio de lei, a autofiscalização. Isso é bom? E nos Estados Unidos, por exemplo, a fiscalização é muito severa, só que é feita pelo Estado. Entendeu? Diferente. Aqui é feita pela própria categoria profissional. Mas é muito séria. Realmente, quem dirige essas instituições tem uma responsabilidade muito grande, inclusive, quanto à prestação de contas dos gastos que faz e tudo mais, de modo que eu acho que a sociedade pode confiar plenamente nessas instituições. Agora, desconfie de quem não está inscrito no Conselho, porque aí o risco é muito grande. Fica a dica para você, hein? Mudando um pouquinho a prosa, João, um dos temas mais relevantes do momento que pode também afetar o mercado imobiliário é a reforma tributária, que teve parte da sua regulamentação, aprovada em julho deste ano. A ideia é que seja decidida ou votada até dezembro de 2024. Como é que o senhor avalia essas possíveis mudanças, inclusive e especificamente também na área imobiliária? Olha, Cris, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão da reforma tributária, porque você veja bem, ela está no ar já há quase 30 anos. Nós discutimos reforma tributária no Brasil há quase 30 anos. Por que se discute? Porque existe uma complexidade muito grande na tributação hoje no Brasil inteiro, não só pelo número de tributos que nós temos, mas pela complexidade que as empresas têm para fazer com que as informações que geram os tributos sejam encaminhadas para o governo federal, estadual e municipal e assim por diante. Então, hoje nós temos mais de 170 países no mundo que usam um instrumento chamado IVA, IVA, que é o Imposto Sobre Valor Agregado, e que é uma espécie de quase imposto único. Não é que seja único, mas ele reúne vários tributos. Então, no Brasil, a proposta é que o IVA vá reunir cinco tributos básicos. Primeiro, eles reuniram uma sigla chamada CBS, que é Contribuições de Bens e Serviços, Sobre Bens e Serviços, e aí essa sigla reúne os impostos federais, que é o IPI, eu vou pegar aqui na minha colinha para mostrar, para não cometer erro. Até porque é bastante imposto. O IPI, o COFINS e o PIS. São três tributos federais que estão incluídos na tal da CBS. E depois nós temos o IBS, que são dois tributos, que aí são municipais e estaduais. É o ISS, Imposto Sobre Serviços, e o ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços também. Então, nós teremos duas siglas só para ser decoradas, CBS e IBS, para começar. Mas todos esses tributos estarão reunidos num único tributo chamado IVA, IVA, Imposto Sobre Valor Agregado. E esse tributo, ele no Brasil está sendo calculado pelo governo federal, naturalmente, com uma tarifa básica de 26,5%. E o papel nosso, de cada segmento, naturalmente, eu estou falando aqui do segmento imobiliário, mas tem vários outros segmentos, indústria, indústria química, enfim, vários segmentos, e cada um está lutando pelo seu pedaço. Nós achamos que a aplicação pura e simples dos 26,5% para o mercado imobiliário, ele iria onerar demais. O mercado iria inviabilizar a aquisição da casa própria, para começar. Porque o aumento do tributo seria em mais de 100%, com toda certeza. Então, nós estamos lutando para reduzir. Como é que se dá isso? Cada tipo de segmento, de serviços, de indústria, de comércio, enfim, vai trabalhar para reduzir o percentual do IVA do seu produto. Entendeu? Na base, né? É, na base. Então, aí o governo vai autorizar, por meio do projeto de lei que está em círculo de tramitação hoje, que já passou pela Câmara, mas ainda não pelo Senado, o governo vai tratar de permitir, porque vai ser decidido em Congresso, vai permitir que se aplique um percentual redutor desse 26,5%. Entendeu? Então, para o mercado imobiliário especificamente, o governo propôs inicialmente uma redução única de 20% do IVA. Nós, obviamente, não concordamos, porque isso não satisfaz o mercado e vai causar realmente aumento muito forte de tributo. Então, nós lutamos na Câmara Federal para que nós pudéssemos conseguir 60% de redução no caso das operações de comercialização de imóveis, compra, venda, etc. E 80% para as operações relacionadas à locação, arrendamento mercantil e vai por aí afora. Até agora, nós conseguimos somente 40% para as operações de comercialização e 60% para as operações de locação. E isso é a importância dessa união de classe nesses temas majoritários, macroeconômicos. Essa é a representação que nós fazemos junto ao Congresso Nacional como instituição legal. A gente falou de casa própria agora. Olha que bacana, João. Segundo uma pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica no final do ano passado, os brasileiros entre 21 e 26 anos são os que têm maior interesse em comprar um imóvel. A juventude com esse sonho da casa própria. É algo que não morre jamais. É verdade. Interessante isso, porque eu até conversei contigo dos bastidores antes sobre a tal da geração Z, que são exatamente essas pessoas mais jovens, até na faixa dos 18, 20 anos. E é exatamente aí que está contido o resultado dessa pesquisa que a Brain acaba de fazer de 27% que querem comprar. Nós tínhamos informação lá atrás que todo esse pessoal que compõe a tal geração Z, eles têm 37% deles com intenção de comprar casa. Com intenção. Se vai conseguir ou não é outra história, mas tem a intenção de comprar. E o que nós tínhamos até então de informação é que esse pessoal tem uma volatilidade empregatícia muito grande. Ou seja, o cidadão sai de um emprego, vai para outro, sai desse, vai para outro. E isso obviamente impediria que eles tivessem vontade de ter um imóvel próprio. Mas a situação está se mostrando diferenciada. E eu imagino que é o seguinte, Cris, de repente as pessoas vão crescendo na vida, vão crescendo fisicamente, etariamente, e vai compreendendo que a vida é um pouco diferente daquilo que a gente imagina com 15 anos de idade, com 14 anos de idade. E aí fica sabendo que, caramba, é importante ter uma casa própria. Então, deve ser o resultado dessa pesquisa de que 27% desses garotos estão interessados em comprar uma casa própria. Eu fico muito feliz porque é uma boa notícia para o mercado imobiliário, naturalmente. A juventude vem que vem aí com esse sonho da casa própria. Engraçado também porque é uma geração, e algumas outras pesquisas dizem isso, que é muito efêmera em sua situação de trabalho, por exemplo, que muda muito de um ponto para outro. A relação com a internet, muita gente gosta de guardar dinheiro para viajar, por exemplo, e não para comprar a casa própria. Essa pesquisa vem nesse sentido contrário. Talvez aí também tenha um pouco de influência da sociedade norte-americana, que na sociedade norte-americana é assim, a maioria das pessoas preferem, eles compram a casa por um determinado período da vida, depois vendem a casa e alugam e vão viajar, conhecer o mundo, principalmente na faixa etária da aposentadoria. O cidadão quer saber e conhecer o mundo, vai viajar. Talvez, como a gente tem hoje uma proximidade muito grande em função justamente da facilidade que a internet promove, a gente fica sabendo do que acontece lá e se influencia por aqui. Essa semana, por exemplo, eu vi aí algumas famílias interessadas em promover o dia das bruxas aqui no Brasil, mas nós nunca tivemos isso. Isso é uma influência da internet que trouxe o costume dos Estados Unidos para cá. E eu acho que afeta também no mercado imobiliário, com toda certeza. Tem gente que memora o dia do Saci, inclusive, aqui no Brasil. De repente, é. João, a gente está se caminhando para o fim, mas dicas para um bom corretor de imóveis. Quem, porventura, nos assiste, trabalha com essa profissão, o que o senhor pode alertar nesse sentido? Olha, eu acho que hoje nós estamos vivendo uma era que uma coisa que está sendo relegada a segundo plano, principalmente, me perdoe, mas as populações mais nascentes, né? Começa a geração Z, é a questão do conhecimento. O mercado imobiliário hoje, ele é um mercado muito complexo, de conhecimentos complexos. E não é mais, como era no passado, uma operação singela, de simples aproximação de duas partes. Hoje, você tem que ser verdadeiramente um assessor de negócios, alguém que tenha conhecimentos profundos sobre tudo que envolve um negócio imobiliário, para poder assessorar o teu cliente. Porque se você é um médico, dentista, engenheiro, seja lá o que for, profissionalmente, você não tem tempo para ficar se dedicando a toda a complexidade que o negócio imobiliário hoje tem para poder fazer um negócio que te satisfaça. Então, é preferível que você passe isso para um profissional. E ele vai te cobrar um comissionamento, um honorário, mas vai ter a certeza, vai te dar a certeza de que o teu negócio vai atender a tua expectativa, atender os teus anseios. Então, a gente recomenda, sim, que as pessoas que queiram ser corretor de imóveis busquem principalmente o conhecimento. E eu falo de conhecimento, não é só conhecimento específico de técnicas imobiliárias, mas conhecimento geral, conhecimento de história, conhecimento de futebol, conhecimento de religião, de tudo. Porque no negócio imobiliário, você encontra clientes dos mais diversos naipes e precisa saber tratar com esse cliente. Busquem conhecimento, já diria alguém por aí, em todas as áreas. João, obrigado, foi um papo super esclarecedor. Obrigado pela visita, por aqui e sucesso. Muito obrigado, eu quero aproveitar o ensejo para, mais uma vez, deixar o meu abraço a todos os meus colegas corretores e corretoras de imóveis do Brasil e desejar que a gente melhore cada dia mais nessa profissão, que é uma profissão maravilhosa. É isso por hoje. Para não ir em pauta, a entrevista fica por aqui. Fique ligadinho no nosso canal no YouTube para assistir este e a outros programas. Também confira os bastidores das entrevistas nas nossas redes sociais, beleza? Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra muito em breve. Tchau.